Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vovó Faz Laços. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aninha Nazário, tem uma página no Instagram que se chama Vovó Faz Laço Oficial, tá bom? No vídeo de hoje, vamos dar uma continuidade aí no nosso botique no gabarito. O gabarito aí da Aplique-me, vou deixar aí o link na descrição para quem quiser estar entrando em contato com a Aplique-me para comprar, tá? Eles são os autorizados aqui no Brasil a vender esse gabarito. Esse gabarito é dos Estados Unidos, se eu não me engano. Vou deixar o link deles na descrição. O link que eu vou deixar é o do Instagram, tá? Lá no Instagram vai ter um link direcionando você ao site. Quando você entrar no site e você fizer sua compra do gabarito ou alguns outros produtos, você só vai ter 5% de desconto no cupom, né? Vovó Faz Laço, 5% no gabarito, tá? Faça suas compras lá. Quando você comprar tudo que você fizer, vai ter que cadastrar também lá no site. Que você for em Finalizar Compra, vai ter bem embaixo, lá embaixo assim. Finalizar Compra, você clica Finalizar Compra. Depois dessa parte é que vai aparecer. Você tem algum cupom de desconto? Aí aqui você vai digitar o nome, que tem que sim, né? Vovó Faz Laço, e vai confirmar esse cupom, tá? Vamos ver a data do vídeo. Hoje é 5 de setembro de 2020. Então, quem tiver mais lá na frente assistindo esse vídeo, tem que verificar se tem ainda esse desconto lá no site deles, tá certo? Então, bora lá. Já fiz o vídeo aqui pra vocês do boutique com duas pontas, no gabarito deles, né? E fiz também o boutique, o clássico, sem pontas, tá certo? E com oito pontos, né? Então, o passo a passo de hoje vai ser o boutique com seis pontos e ele com uma ponta só, tá bom? Deixa eu ver o foco pra vocês, ó. Vamos fazer esse daqui. A pontinha pra baixo, esse já está com a ponta para baixo, né? Que o laço se usa dessa forma, com essa luazinha pra baixo, tá? Então, eu fiz ele com a pontinha pra baixo. Esse que a gente vai fazer agora vai ser com a pontinha para cima. Esse eu fiz com uma fita, porque era só treino, tá certo? Mas eu aconselho você a usar duas fitas. Quem estiver treinando e quiser estar usando só um pra ir pegando a prática, também é legal, tá certo? Mas quem já tiver uma noção e quiser já usar as duas fitas, vai ser interessante. Tá bom? Então, bora lá. O que eu tô usando é esse aqui, ó. Eu acho que eu já falei no outro vídeo, eu acho que isso aqui é cinco polegadas, tá certo? Eu tô usando esse daqui. E tem outros tamanhos, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, tem esse tamanho aqui, ó. Focou legal? Esse tamanho, tem esse outro tamanho, ó. Tem um micro, bem pequenininho. E tem um grande, o GG, tá? Por enquanto eu tô trabalhando com esse, tá certo? Bora lá. É, como vocês me pediram, né? Vamos fazer do jeito que vocês estão pedindo aí. É aqui, ó. Eu tenho 77 cm de fita, tá bom? Total de fita. Medida. Fita número nove. Já dei um cortezinho aqui pra tirar a pontinha. Como eu vou deixar... Essa pontinha cortadinha aqui, ó. Eu já cortei a minha. Você bota a fita assim. E dá um cortezinho pra baixo. Com a tesoura, ou na máquina de selar, ou não corta. Deixa pra cortar depois do laço pronto. Tá certo? Venho aqui, ó. Vou medir pra vocês a fita. Tá? Deu aqui aproximadamente 76,5. Porque eu cortei aqui, né? Aí, vai embora um pedacinho, tá? Depois que eu fiz esse corte, né? Vim aqui, selei a minha pontinha. Ajeitei aqui, ó. Quando eu vou começar, sempre selo. Por onde eu começo o laço. É pelo lado direito. Então, eu venho... E selo o lado direito. Deixa eu ajeitar essa frente, tá meio torto. Pronto. Foi o que eu fiz, tá? Depois que eu encontrei esses sete centímetros aqui, ó. Eu aconselho que vocês marquem, gente, com o alfinete. Eu não preste atenção se esse vinco aparece no laço depois de pronto. Eu vou prestar atenção agora, tá? Se eu esquecer, vocês olhem aí, prestem atenção no vídeo, se ficou aparecendo. Porque se puder, a gente fica marcando com isqueiro, né? Então, aqui, ó. Sete centímetros. Encontrou o meio. Aí, vem aqui, ó. Nas outras pontas que ficaram soltas, né? Na outra ponta da fita, ó. Marca o centro da fita. Encontrou o meio, né? Como se você fosse fazer aquele boutique normal. Aí, é o que a gente vai fazer agora. Encontrei o meio. Agora, a gente vai montar aqui, ó. Pega seu lado direito, que tá selado. Marcado sete centímetros na ponta do laço. Faz esse movimento aqui, ó. Traz ele por baixo, ó. Tá? Traz ele aqui por baixo, ó. Alinha esse alfinete no centro disso aqui, ó. Tá? Bora colocar um biquinho de capa aqui pra auxiliar. Tá vendo? Dá pra ver aí. Tô só olhando se minha câmera tá legal. Tá? Fiz isso aqui. Venho com esse outro lado, ó. Faço esse giro, né? Essa curvinha. Aqui tá sobrando bem pouco, né? Mas, se tiver sobrando bastante, vocês cortam. Como eu fiz um testezinho aqui nesse instante, eu já cortei. Mas, ficou bem pouquinho ainda, tá vendo? Mas, vamos alinhar. Vamos alinhar. Que fique aqui, ó. Deixa eu cortar logo esse pedacinho aqui, pra ficar tudo igualzinho, ó. A gente corta. Deixa tudo igualzinho. Tudo igual. Aí, por que você não sela logo também esse lado? Porque quando você faz esse giro que desce a sobra, você tem que cortar. E se ele tiver selado, ele não vai, você não vai conseguir cortar. Ele vai ficar fazendo uns bicos aqui. Quando você alinhar o laço, vai ficar fazendo uns bicos. Um negocinho que fica, deixa o laço bem feio. Então, não vale a pena selar os dois lados de uma vez, certo? Porque quando você movimentar a fita aqui, girar, vai dar essa sobrinha. Então, tem que cortar. Aí, aqui agora tá tudo igual, ó. Você vai vir aqui, ó. Tá? E vai colocar aqui, ó. Certo? Alinha tudo. Alinha tudo, ó. Já bota o biquinho de pato. Muito calma nessa hora, pra não sair nada do lugar. Tá? Essas marcações tem que ser bem respeitadas. Porque mesmo com gabarito, se você não respeitar isso aqui, seu laço já vai torto pro gabarito. Né? Deixa eu ver se aqui tá bem arrumadinho. Não pense que gabarito faz milagre não, tá? Isso aqui é muito importante, essa montagenzinha aqui. Pra seu gabarito responder aí as expectativas. Tá certo? Então, marca tudo bem direitinho aqui. Pra seu laço ficar bem arrumadinho lá. Pra ele ficar legal no gabarito, isso aqui tem que tá bem marcado bem direitinho. Tira tudo, né? Aconselho que quem esteja vendo esse vídeo, assista o vídeo anterior, porque tem só uma pequena diferença de um para o outro, tá certo? Vamos lá, pega nosso gabarito agora, né? O de cinco, ó. Certo? Vejam o vídeo anterior, que tem dicas desse, nesse aqui que eu dei no outro, não vou dar nesse. Não pode não tá repetitivo, né? Então, cada um tem sua forma de fazer, tá? Esse aqui, como eu já falei, vai ter seis pontos. Seis, ó. Pega esse Vzinho aqui, deixa ele rente com a letrinha, tá certo, ó? O lado direito, deixa essa pontinha, tá? Pro seu lado direito, ó. Tá vendo que o nome do gabarito tá aqui? Bota um clipezinho aqui, pra auxiliar a gente nas marcações e ele não sair do lugar, tá? Você vem aqui embaixo, ó, certifica-se que tá tudo alinhadozinho. Se tiver tudo alinhado aí, agora a gente faz as marcações. Onde vai passar nosso alinhado. Bora lá. Marca bem. Marca aqui também o outro lado. Marquei tudo, tá certo? Agora a gente vai fazer, vai fechar o laço, tá bom? Bora lá. Pra essa pontinha ficar pra baixo, o laço ficar assim, a pontinha ficar assim pra baixo. Eu já usei o meu lacinho com bastante tempo com essa ponta pra baixo, eu gosto dele assim, tá? Aí, se você quiser que essa pontinha aqui assim, ó, do jeito que tá esse... Tá vendo que a luazinha tá assim, a ponta tá pra cá? Você vai ter que começar a dobrar por aqui, ó, fechar seu lacinho por esse lado, tá? E não por esse aqui, tá? Pra ele ficar com essa ponta, você vai justamente começar a dobrar ele por esse lado esquerdo. Ele não tá de frente pra você aqui, você começa a fechar o laço pelo lado esquerdo. Esquerdo. Pra ele ficar desse jeito aqui, tá? Se for pra ele ficar com essa pontinha assim pra cima, pra cima, certo? Sem essa, né? Só assim, tá vendo? Sem essa ponta de baixo, só esse assim pra cima. Aí, você vai começar a dobrar ele pelo lado direito. Preste atenção. Pontinha pra baixo, dobra pelo lado esquerdo. Fecha pelo lado esquerdo. Começa, né? Fechando pelo lado esquerdo. Pontinha pra baixo. Pontinha pra cima. Começa a fechar ele pelo lado direito, tá bom? Então, bora lá. Esse eu fechei por esse lado, né? Esse aqui eu fechei ele por aqui, ó. Tá? Então, esse que vai ficar com a pontinha pra cima, a gente vai começar a fechar ele por esse lado aqui, ó. Pelo lado direito. Ó o nomezinho do gabarito, ó. A gente vai começar a fechar por aqui. Onde tem essa pontinha solta. Tá certo? Quem assistiu o vídeo anterior, eles vão lhe dar essas duas marcaçãozinhas aqui de dois centímetros, tá? Veja lá no vídeo anterior como é que você faz essa marcaçãozinha, ó. O gabarito tá aqui. Você pega a fita daqui pra aqui e dá dois centímetros. Daqui pra aqui, dois centímetros. No vídeo anterior eu explico como é que faz. Tá certo? Pra o vídeo não ficar muito longo e repetitivo. Então, bora lá. Esse vídeo praticamente é a continuação daquele lá, tá bom? Então, já que a gente vai começar a dobrar por aqui, ó. Vamos. Vamos prender essa outra parte aqui. Pra não sair do lugar. Você vem aqui e faz isso. Pode deixar a fita bem justinha no gabarito, tá certo? Aí, já vamos tirar esse daqui. E vamos puxar pra cá, ó. Tá? Ó o nomezinho aqui, ó. Tá? Só pra você saber a que posição tá seu gabarito. Porque às vezes eu vi um vídeo dele e e disse, Maria, como é que esse gabarito tá? Qual o lado que tá se usando agora que eu não entendi mais nada? Ó, aqui os dois centímetros que eu mandei marcar. Tá vendo? Eu vou deixar ele nessa altura. Pode ver que a marcação já tá passando aqui, ó. Tá? Aí, a gente vem aqui e coloca mais dois biquinhos de pato. Agora, coloca logo aqui o biquinho de pato. Pode ver que aqui atrás, ó, tá bem arrumadinho, ó. Bem igual, ó. Tá vendo como essa distância tá igual? Bem... Bem fechadinho. Aí, agora, a gente vai tirar esse outro lado, né? E vai descer com ele pra cá. Pode ver que a gente começou por aqui, né? E agora, ó, a gente vai descer esse outro lado. Certo? Vai fazer a mesma coisa. Vai deixar a marcaçãozinha rente. E vai botar os dois centímetros. Descendo aqui dois centímetros. Deixa eu marcar logo esse aqui. Tá? Quem tiver dificuldade aí, pode tá começando com uma fita só. Cada um sabe seu grau de dificuldade. Pronto. Essa marcaçãozinha tem que passar aqui, ó. Certo? Às vezes, a posição da câmera, pra mim, aparece tudo rente. Às vezes, você faz assim, ó. Aí, pra vocês, não aparece. E quando eu tô assistindo um vídeo, eu percebo que faz isso. Ó, como ele ficou atrás. Tá vendo? Então, aqui é o seguinte. Seis... Eu não quero dar seis pontinhos nesse laço. Aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas medidas, ó. Aqui é um e meio, né, ó. Tá vendo? Daqui pra aqui, ó. Daqui pra aqui, um e meio. E aqui, ó. Esquece essa pontinha aqui, tá? Vamos pegar essa pontinha aqui, ó. Um e meio, tá vendo? Então, pronto. E aqui, ó. Deu quase um ponto dois, né? Tá certo? Tá bom. Tá ótimo pra alinhar. A gente começou a alinhar por essa parte aqui, que é melhor dar fazer a marcação. Pra dar seis pontinhos, eu fiz o seguinte. Você vai vir aqui. Nesse comecinho aqui, ó. Você vai deixar um centímetro. Um centímetro. Pra ser o primeiro pontinho. Certo? Você marca um centímetro aqui, ó. Tá? Ó, um centímetro pra dar o primeiro ponto. Certo? Bora lá. O outro é oito pontos no outro vídeo. Quem quiser ver o outro, aí você vem aqui por baixo, ó. Vê se pegou tudo. E dá seu primeiro ponto. Tá? Daqui pra frente, agora, você vai marcar um centímetro e meio para cada ponto. Aí, você vem aqui, ó. Né? No pontinho que você saiu. Você bota o meio. Aí, um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Aí, você já vai saindo com a agulha. Aí, já vai entrar aqui, ó. Daqui pra quem tem um e meio, aí você entra. Certo? Aí, já vai mais um e meio aqui, ó. Daqui pra quem mais tem mais um e meio. Primeiro, segundo. Terceiro ponto, agora. Deixa eu ver aqui. Terceiro ponto. Ó. Um centímetro e meio. Tá? Vai subindo a fita métrica. Mais um e meio. O quarto ponto. Não é isso? E agora, aqui, o quinto. Você vai sair aqui, ó. Certo? O quinto ponto. E o sexto ponto. Ó. Um centímetro. Pra sair o sexto ponto. Então, aqui a gente deu seis pontos, gente. Seis. Entenderam? Se não entender, eu volto o vídeo. Entenda bem direitinho aí. Tira todos os... Todos os... Todos os... Bicos de pato. E agora, vamos desencaixar. Tá? Desencaixa com cuidado. Vai tirando aos poucos. Tá? Ó. Desencaixei. Tá? Sai o laço do gabarito. Como ele já sai, prontinho. Tá vendo? Bem arrumadinho, ó. Seis pontinhos. Tá? Aí, agora a gente vai... Puxar o alinhado. Deixa eu tirar isso pra cá. Ó. Seis pontos. Com duas. Com fita dupla. Ó atrás como é que ficou. Tá? Ó. Quem quiser pegar o outro também que a gente fez e dar seis pontos, vai usar a mesma técnica aqui, né? Na marcação que eu tô ensinando. Isso é pra quem tem dificuldade, viu? Esses pontinhos que eu tô fazendo aí. Pra quem já tem mãe aí de alinhavar, não precisa tá marcando, não. Essas técnicas, realmente, eu desenvolvo pra quem tem aquele grau de dificuldade no gabarito. Porque tem vários vídeos. Ainda continua dúvidas, então, vamos melhorar. Vamos mudar a forma de fazer. Se a gente já gravou, já explicou, né? Ainda continua um grau de dificuldade muito alto, eu tento mudar a forma de explicação. Pronto. Aqui tá ele com ponta, ó. Arruma ele aí, tá, gente? Com seis pontinhos. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Puxar mais pra um lado e aqui pro outro. E aí, você vai arrumando do seu jeito. Se ver que ele ainda ficou alguma coisa estranha, diferente. Desmancha, faz de novo. Até você pegar bem a prática. Nem eu ainda peguei a prática 100%. Tá? É treino mesmo. Deixa eu ver o grau. Olha aí. Tá vendo? A pontinha pra cima. E aqui, a mesma forma. Ó, a luazinha pra baixo e a ponta pra cima. A luazinha pra baixo e a ponta pra cima. E essa é a luazinha pra baixo com a ponta pra baixo. Deixa eu botar aqui os dois lado a lado. Deixa eu explicar a vocês. Deixa eu levantar aqui. Ó, tá? A luazinha pra baixo, ponta pra cima. A luazinha pra baixo e a ponta pra baixo. Tá certo? Só é na hora de fechar o laço. Você não vai fechar pelo lado direito. Você fechando pelo seu lado direito dá esse resultado. E você fechando pelo lado esquerdo dá esse resultado. O que eu digo é isso aqui, ó. Lado direito, lado esquerdo. Tá certo? Pronto, pessoal. É isso aí, ó. Vou também deixar aí no link. Pra quem quiser fazer ele assim, né? Ele dessa forma. Com a basezinha. Uma base pra botar embaixo aqui. O laço encruzado. Que faz bem parecido com a técnica de fazer ele. Deixa aí o link. Quem quiser botar uma basezinha aqui. Tá? Pra deixar o laço mais arrumadinho, mais com a pontinha diferente. Tá bom? Pois é, meninas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Descobri isso aí bem prático. Faz aí os comentários. Se tiver alguma dúvida, fala. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até o próximo passo a passo.